Muito bem, eu queria chamar os nossos gerentes aqui pra frente, todos. E queria só um minutinho da atenção de vocês e dizer que eu tô bastante feliz por poder receber os todos aqui, recebê-las, todas vocês, tá? É um dia importante pro nosso ramo condominial, tá certo? E antes de mais nada, eu queria agradecer a essa equipe, que é a equipe de atendimento e gerência da CEL, que é uma profissão também muito importante, só os zeladores é que sabem a dificuldade de poder atender as pessoas hoje, né? Hoje a gente vive num mundo de explosões, num mundo de raiva, num mundo de ódio, aonde uma pedra fora do lugar já é motivo pra ofender, pra xingar, pra maltratar, né? E esse pessoal que tá sempre à frente aqui do nosso atendimento, eles merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio, porque nós sabemos, vocês também todos, que estão à frente do condomínio no dia a dia, sabem a dificuldade que é atender um condomínio, principalmente quando ele entende que as pessoas que estão do outro lado, quando ele não entende que as pessoas que estão do outro lado também estão trabalhando e estão dando o seu máximo, né? Assim como todos vocês e todos nós aqui. Então eu queria uma salva de palmas pra esse grupo todo aqui. E dizer que o motivo principal de a gente ter dado esse pontapé inicial é a aproximação com vocês, é esse carinho que a gente tem ao estar junto com vocês e poder falar olho no olho, poder conversar. E a gente vai fazer muitos mais eventos, talvez separar quantidades menores pra que vocês possam trocar experiências, pra que vocês, entre vocês mesmos, vocês possam fazer amizades, fazer novas amizades, como é que tá o teu condomínio, que você já passou por essa situação, não passou, eu preciso de uma indicação, eu preciso de um serviço, eu preciso de uma ideia, eu tô precisando de um funcionário. E com certeza absoluta, se a gente tiver tudo junto, isso vai fluir muito mais fácil. e vai ser bom e vai ser melhor pra todo mundo. A categoria de vocês, e muitos de vocês residem no condomínio, vocês não têm vida fora do condomínio praticamente. Vocês têm uma família, mas a vida de vocês é ali dentro do prédio, atendendo o condomínio, atendendo o síndico, atendendo prestadores de serviço. Então, esse momento aqui, momento de descontração, eu acho que é muito importante. E a gente vai querer, sim, a presença de vocês em outros eventos. Depois, hoje nós trouxemos aqui o França, nosso querido amigo e futuro parceiro, futuro presente parceiro, ele vai dar uma palestra pra vocês, a gente vai, a partir de agora também, buscar um aperfeiçoamento de vocês, a gente vai buscar palestras, cursos, que eu acho que é importante. O ser humano, ele é um eterno aprendiz. Quem acha que tem 40, 50 anos e já sabe tudo, não sabe. Você é casado há 50, 60 anos e, de repente, a tua esposa vai fazer uma coisa que ela nunca fez e você vai se surpreender. E da mesma forma o inverso. Então, nós somos, sim, eternos aprendizes. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Nós vamos fazer um sorteio singelo. Não é esse o motivo da presença de vocês. Tá? E, posterior a isso, nós vamos dar sequência aqui à nossa cervejinha, à nossa música. Tá? Espero que vocês estejam gostando, se divertindo, apesar do calor. Mas a cerveja tá gelada. Deve tá, pelo menos. Eu não tô meia, né? Tá bom? Então, muito obrigado a todos, viu? Obrigado. Obrigado.